Alô, você, meu amigo, minha amiga, nós estamos na aula de fato típico parte 3. Quem perdeu, nós temos anteriormente a parte 1 e a parte 2, nós falamos na parte 1 da tipicidade, na parte 2 das espécies de dolo, e nós vamos, já começamos a falar sobre a culpa, né? Que é a negligência, imprudência e perícia. Eu sou o Franklin Lobato Prado, mestre por Coimbra e doutor por Salamanca, e você me acompanha nesta aula de tudo o que você queria saber sobre fato típico. Vamos lá, graus da culpa. Existem aí os graus da culpa. Existem 3 graus da culpa, grave, leve e levíssima. Os graus da culpa são levados em conta pelo juiz na dosagem da pena, que é feita na primeira fase de fixação da pena. Circunstâncias judiciais, eu levo em consideração o grau da culpa, nas chamadas circunstâncias judiciais. Compensação de culpas. Professor, eu posso compensar culpas? Ela não existe no direito penal. Mas se a vítima também agir com culpa, o juiz, na primeira fase de fixação da pena, fará uma certa dosagem da pena. Doutor Franklin, se uma vítima, por exemplo, o marido agredir, ela se defender, e acabar entrando em luta corporal, uma coisa é ela ser agredida pelo marido e revidar a agressão, porque ela está em legítima defesa, ela, que foi ele que iniciou a agressão, e outra coisa é a agressão recíproca, que vai gerar a absolução dessa acusação. Mas, se ela agiu com culpa, deu razão à conduta por negligência, imprudência e imperícia, isso vai ser levado em consideração na primeira fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias judiciais. Lembrando que nós temos as circunstâncias judiciais, primeira fase, agravantes e atenuantes na segunda fase, causas de aumento e diminuição na terceira fase. No caso da culpa exclusiva da vítima, não existe culpa do agente. Então, se a culpa for exclusiva da vítima, por exemplo, o ônibus estava estacionado, aquela criança atravessa, pôs de trás do ônibus, e é atropelada por um veículo. Se a culpa for exclusiva da vítima, não há que se falar em crime. Concurso de agente no crime culposo. É possível, doutor Franklin, concurso de agente no crime culposo? A doutrina só admite coautoria em crime culposo, não atribuindo a participação. Todo aquele que concorre para o crime, incide nas penas aí combinadas, na medida de sua culpabilidade. Mas, evidentemente, que no crime culposo, aquele que participou culposamente não responde. Só os coautores. Dê um exemplo aí. Imagine, por exemplo, que dois pedreiros estão lá numa obra, de repente pegam uma madeira e tentam jogar essa madeira para um prédio, ou jogar para um outro lugar, e a madeira cai em cima de um pedestre, um transeunte que vinha passando. Nesse caso, os dois vão responder pela lesão corporal culposa que aconteceu no transeunte ou o homicídio culposo, se ele tiver morrido. Mas respondem em coautoria em crime culposo. Certo? Dois pedreiros que jogam uma tábua cheia de pregos para outro prédio, mas essa tábua não chega ao outro prédio acertando um transeunte que passava na calçada. É um exemplo. Não há descrição de conduta principal nos crimes culposos. por isso não existe participação, pois a participação é uma conduta acessória. Por exemplo, foi ele que entregou a tábua para os dois pedreiros que jogaram. Ele que entregou a tábua, ele que entregou a tábua não pode responder pelo crime culposo pelo fato de ele ter entregado a tábua, porque entrega da tábua para os pedreiros não é conduta criminosa nem culposa, nem dolosa e nem culposa, e muito menos criminosa. Quais são os elementos do fato típico culposo? Então, vamos ver nessa aula agora os elementos. A conduta voluntária, o resultado voluntário, perdão, o resultado involuntário, porque ele não tem dolo, não tem desejo, nós vimos que o dolo é o desejo, a culpa é um resultado involuntário. O nexo de causalidade, a gente tem conduta, voluntária, o resultado é voluntário, ou seja, a conduta, ela é voluntária, ele praticou a conduta, não para praticar um crime, ele praticou a conduta para praticar um determinado ato da vida dele e o resultado foi involuntário. Então, ele pegou a tábua com o companheiro para jogar no lixo e a tábua caiu e acertou um transeunte. Tipicidade, tem que ter uma descrição típica, lesão corporal, ou posa, e tem que ter a previsibilidade objetivo. se o evento for imprevisível, não é culpa. Caso fortuito e força maior, em que não é a culpa. Então, por exemplo, ele colocou a tábua no lugar e veio um vento muito forte, uma chuva muito forte e arredou a tábua, fez com que a tábua caísse e acertasse a pessoa. Claro, em tese, o fato de ele ter colocado a tábua no lugar, numa construção, num determinado local, pode se questionar que ele tinha a obrigação dever de não colocar naquele local e, portanto, responderia por culpa. Mas, eventualmente, enchentes, casos de terremotos, não são imputáveis, porque existe a falta de previsibilidade objetiva. Elementos do fato típico culposo. Primeiro, a ausência de previsão, porque se o agente tinha previsão, não é culpa, é dólar. o agente não previu o que era possível para um agente médio prever. Então, aquele grau médio daquele cidadão prudente é usado. Se o agente não previu o que era possível para um agente médio prever, ele responde por culpa. Quebra do dever objetivo de cuidado. E aí, a questão dos dois operários. Ele tem um dever objetivo imposto pelo homem ao homem médio, ao homem normal, e ele não cumpriu aquele resultado. Então, evidentemente, nós vamos ter aí um problema de responsabilidade pelo não respeito àquele cuidado objetivo, de ter deixado a tábua no lugar, de ter deixado o material de construção no lugar correto. Como se quebra o dever de cuidado? Como é que se quebra esse dever de cuidado? Agindo com imprudência, negligência e impedência. que é a culpa. E aí, nós vamos falar justamente delas, das famosas negligência, imprudência e interícia. Quando eu estudava direito penal com o nosso saudoso João Batista Cautal, ele dizia que a imprudência vai além do limite de segurança. Negligência fica aquém do limite de segurança. E imperícia é a falta de conhecimento técnico por exercício daquela atividade de arte ou processão. Mas aqui eu quero fixar com vocês o seguinte conceito. Imprudência é a prática de um fato perigoso. É a culpa de quem age, de quem está fazendo alguma coisa. Só ocorre na modalidade comissiva, ou seja, de ação. A ação é descuidada. A culpa vai ocorrendo simultaneamente à conduta realizada. Ele vai além do limite de segurança. Ele é imprudente. Já o negligente é a omissão na tomada de um cuidado antes de começar a agir. Então, é por omissão que ocorre a negligência deste tomar aquele cuidado. e a imperícia é a demonstração de falta de habilidade no exercício de profissão ou atividade que o exige. O cidadão que opera, o cirurgião plástico que não tem especialidade, que opera o nariz de uma moça e esse nariz fica com defeito estético. Eu tenho aí o caso clássico de imperícia quando no exercício da profissão ocorrer além da imperícia o erro profissional, além da culpa haverá o aumento de pena que nós vamos ver quando falamos do crime de lesão corporal. E, claro, eu tenho que falar das espécies de culpa, que a culpa inconsciente ou culpa sem previsão ocorre quando a gente não prevê o resultado previsível e aí é lógico, se eles estão lá em cima do prédio andando com aquela tábua lá sem equipamento de segurança é previsível que aquela tábua vai cair e vai acertar alguém lá embaixo. Então, a culpa que contém os sete elementos do fato típico culposo. Ela culpa, ela está aqui contendo os sete elementos porque ela tem a não consciência, a não previsão daquele acontecimento. Já a culpa consciente ou culpa com previsão é aquela em que o agente prevê o resultado previsível. É diferente de dólar eventual. Tanto na culpa consciente quanto no dólar eventual o agente prevê o resultado. Preste a minha atenção. Mas, deste, o agente no dólar eventual ele assume o risco de produzir. No dólar eventual, nós vimos nas aulas passadas, ele assume o risco de produzir. e é o chamado haja o que houver dane-se, eu não me importo, vai acontecer e eu assumo. Já na culpa consciente o agente nunca assume esse risco de produzir. Ele acredita sinceramente que não vai acontecer aquele fato que ele não assume o risco de produzir. Então, nós teríamos aí as espécies de culpa. Culpa mediata ou indireta ocorre quando o agente dá causa a um resultado culposo indiretamente. Nós poderíamos falar que aquele cidadão que não colocou os equipamentos de segurança responderiam pelo resultado culposo indiretamente. Eles teriam que colocar o equipamento de segurança. Já a culpa imprópria ou culpa por extensão assimilação ou equiparação será estudada no erro de tipo que é a legítima defesa cultativa. Mas eu já dou o exemplo aqui. O cidadão pensa que ele está em legítima defesa. Ele tem uma inimizade com determinado sujeito e esse sujeito então é seu inimigo. E aí esse sujeito fica ameaçando ele de morte. Um belo dia eles se encontram num barro e o sujeito pega o que seria tentar tirar o lenço do bolso. E o cidadão pensa que o sujeito vai puxar uma arma e ele pega a arma e atira e mata o seu desafeto. Mas na verdade se comprova que ele estava puxando o lenço do bolso. Então nós temos aí uma legítima defesa cultativa. A cultativa no sentido de imaginar ele pensa que está em legítima defesa. a culpa imprópria ou culpa por extensão ou por assimilação ou culpa por equiparação o agente quer o resultado estando sua vontade viciada por erro que poderia evitar observando o cuidado necessário. Veja que ele quis realmente matar o cidadão. Ele achou que estava em legítima defesa e achou que aquela circunstância o colocaria em uma posição que ele poderia matar. Mas na verdade era uma fantasia porque o cidadão tinha puxado um lenço do bolso que não estava em legítima defesa coisa e o cidadão não estava nem armado. Então ele queria a vontade mas a vontade dele estava viciada no sentido de que eu vou atirar nele porque eu estou em legítima defesa mas ele poderia evitar observando o cuidado necessário. Crimes pré-terdolós para terminar nossa aula de erro de tipo erro de previsão que a gente vai ver num próximo curso e falando um pouco de crimes pré-terdolosos essa legítima defesa putativa nós vamos ver na aula de erro de tipo. Crimes pré-terdolosos o que é professor Franklin um crime pré-terdoloso? Há três espécies de crime qualificado pelo resultado e a definição significa é aquele crime em que o legislador após descrever o crime perfeito e acabado fato antecedente acrescenta-lhe um resultado fato consequente o qual se ocorrido agrava a sanção penal. Ele escreve um resultado perfeito e acabado antecedente mas acrescenta-lhe um resultado subsequente e aí nós vamos ter o dolo o crime doloso o pré-terdoloso vamos dar um exemplo aí o cidadão ele vai lá e agride a vítima de tal forma com tal violência que o soco que ele dá na vítima ele tem a intenção de apenas lesionar pois o soco é tão violento a agressão é tão violenta no âmbito de violência doméstica que a vítima vem a falecer no soco se provado que a intenção dele era apenas lesionar resultado perfeitamente acabado antecedente mas que acrescenta-se um resultado fato consequente do qual se ocorrido a agrava a sanção penal eu vou ter então no resultado morte daquela vítima que sofreu um soco um crime pré-terdoloso em que resumidamente eu tenho o dolo no antecedente e a culpa no consequente o dolo da lesão corporal e a culpa pela morte então porque os crimes pré-terdolosos tem dolo no antecedente lesão corporal e culpa no consequente então eles não admitem a alternativa o fato antecedente dolo ele pode ter dolo e dolo responde por dolo ele pode ter culpa no fato antecedente e dolo no consequente eu posso ter ele não é crime pré-terdoloso e posso ter o dolo no antecedente a culpa no consequente portanto eu teria um crime pré-terdoloso porque um crime pré-terdoloso ele tem o dolo no antecedente deu soco no âmbito de violência doméstica para lesionar aquela mulher e houve a morte dela então culpa no consequente muito obrigado e mandem as suas perguntas para franklin.lobato.prado arroba gmail.com ou deixem aqui no nosso canal do youtube grande abraço e mandem as suas